Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra Senhor Juraste em meu favor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os seus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Que revelou a sua glória a Israel E que por amor Abriu o mar Para o sol Sei que farás O mesmo em meu favor Lembra Senhor Juraste em meu favor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os seus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Deus Eu 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 Legenda Adriana Zanotto